Fala pessoal, bom dia, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor e o nosso tema diário é pensamentos, sentimentos e a atitude dessa pessoa por você no dia de hoje vamos ver o que essa pessoa pensa, o que ela sente, como ela vai fazer canal Enigma do Oriente lembrando a vocês que de segunda a sexta lá no canal do YouTube não, lá no canal do Instagram a partir das 16 horas sempre tem live de segunda a sexta-feira às 16 horas lá no Instagram então segue a gente lá no Instagram Enigma do Oriente, só botar Enigma do Oriente que você vai achar o nosso canal Instagram Enigma do Oriente, live de segunda a sexta às 16 horas pensamentos, sentimentos e atitudes dessa pessoa por você no dia de hoje mentaliza esse ser amado aí, a pessoinha que você gosta vamos ver como ela vai agir, o que ela vai fazer e o que ela pensa de você canal Enigma do Oriente, eu sou Igor quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo, que está marcando o canal aí está compartilhando com seus amigos a minha gratidão total a vocês, tá bom? com isso o canal cresce e eu consigo ajudar mais gente, tá bom pessoal? então continua fazendo isso, compartilha, marca com seus amigos e vem para o canal Enigma do Oriente lembrando a vocês que se não combinar com você a tiragem faça uma consulta particular WhatsApp é 2198-773-8386 canal Enigma do Oriente, eu sou Igor gente, opção número 1, pedrinha preta opção número 2, pedrinha branca e opção número 3, pedrinha verde eu vou afastar para o vídeo não ficar comprido, vocês já sabem e vamos para a opção número 1, a pedrinha preta canal Enigma do Oriente, pedrinha preta, opção número 1 pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje pensamentos os sentimentos e a atitude, gente como essa pessoa vai agir em relação a você para quem escolheu a opção número 1 aqui como essa pessoa pensou em você no dia de hoje essa pessoa essa pessoa gosta muito de você essa pessoa tem uma paixão muito forte essa pessoa está cheia de fogo por você eu vejo que essa pessoa pensa muito em você pensa bastante, tá bom? essa pessoa entende que você é uma pessoa muito sensual ela te vê com uma energia sexual também muito forte, tá bom? essa pessoa te acha uma pessoa ocupada uma pessoa que todo mundo gosta de estar perto, tá bom? e com isso ela entende que você é uma pessoa que tem uma autoconfiança uma autoconfiança maravilhosa, tá bom? essa pessoa está com muita paixão por você, tá? na linha de sentimentos está muito forte a linha da paixão aqui essa pessoa quer te dar uma estabilidade ela quer montar uma estrutura com você ela quer ter celebrações com você ela quer ter momentos felizes e ela não vai medir esforço para ter, tá? essa pessoa, ela entende que agora ela está no caminho certo em relação ao amor a paixão ela sabe que você é uma pessoa maravilhosa e com isso você desperta o melhor dela e como ela pensa em você ela pensa que esse amor vai crescer cada vez mais ela pensa que essa paixão vai virar amor, tá? eu vejo aqui possibilidade de gravidez, tá? essa pessoa, ela provavelmente ela vai ser mãe ou vai ser o pai, né? no caso, você vai ficar grávida eu vejo envolvimento aonde pode levar a uma gravidez, tá? aqui está muito positivo o pensamento dela é ter um filho com você entendeu? pensamento de crescimento, de felicidade aqui ela é a pessoa que quer construir uma família com você bom, como essa pessoa qual o sentimento dessa pessoa por você? essa pessoa, ela tem total satisfação sentimento dela de satisfação, de completude essa pessoa se sente alegre ela entende que você tem energia de sucesso que você ilumina a vilha dela você tem muito brilho aqui é muito amor, gente essa pessoa sabe que você tem os quatro elementos na mão tá? aqui é o início de uma relação eu vejo novos caminhos pra vocês essa pessoa está com muita vontade, gente de entrar na sua vida o sentimento dela é muito forte, tá? e ela vai se movimentar ela não vai ficar parada essa pessoa está pensando em todas as possibilidades pra esse relacionamento acontecer tá? muito forte a linha de sentimento aqui, tá? sentimento e pensamento aqui tá maravilhoso essa pessoa, como ela vai agir? essa pessoa, ela vai vir até você ela vai mandar notícia ela vai promover uma mudança na sua vida aí, tá? eu vejo muita novidade nessa relação de vocês e aqui é o amor chegando com bastante velocidade e com bastante felicidade pra ambos, tá? porque vocês dois querem a mesma coisa a opção número dois a pedrinha branca como essa pessoa da pedrinha branca pensou em você no dia de hoje, gente essa pessoa da pedrinha branca o pensamento dela em você no dia de hoje é da seguinte forma presta atenção, hein? canal Enigma do Oriente eu sou Igor presta atenção como essa pessoa pensou em você no dia de hoje essa pessoa entende que você é o amor verdadeiro tá? essa pessoa entende que você tem muito amor próprio que você pode ensinar muito a ela ela vê a possibilidade de ter um grande início com você de um relacionamento ela vai celebrar esse amor com você aqui significa uma nova relação se você já tiver alguma coisa ela vai renovar tudo vai ser tudo diferente, tá? essa pessoa tá muito animada pensa em você com muita com muita com muita como eu posso falar com muita verdade o pensamento dela é uma conexão de pensamentos incríveis ela pensa em você toda hora você não sai da mente dela, tá? essa pessoa ela tá tendo muita clareza do que ela tá sentindo e do que ela quer essa pessoa hoje não tem dúvida nenhuma do que ela sente do que ela quer com você, tá bom? e movida por esse pensamento essa pessoa ela entende que ela está apaixonada ela entende que tem muito desejo sexual ela entende que ela tem que terminar com essa distância que ela está de você porque ela provavelmente ela tá bem longe eu vejo ela se movimentando com muita rapidez com muita confiança, tá? essa pessoa ela quer você e ela vai trazer uma transformação pra sua vida maravilhosa, tá? ou ela vai vir transformada esse é o pensamento dela bom, na linha de sentimento como essa pessoa está pensando em você no dia de hoje essa pessoa quer um relacionamento sólido, tá? essa pessoa quer um relacionamento seguro ela tá de bem com você mesma ela tá de bem com ela mesma na verdade e ela entende que ela está no caminho certo pra alcançar o objetivo dela é o momento da coleita que ela tanto quis na vida dela o sentimento dela tá muito forte pra relacionamento gente aqui eu vejo essa pessoa revaliando toda a vida dela aonde ela chegou a entender o porquê que você é tão importante na vida dela o porquê que você não consegue sair da mente dela tá? aqui é o renascimento aqui provavelmente é karma, tá gente? vocês se conhecem de vidas passadas aqui é é é encontro de almas é um karma é alguma coisa nesse nível por quê? essa pessoa pensa muito em você, tá? essa pessoa, gente é uma pessoa bonita é uma pessoa linda é uma pessoa inteligente essa pessoa tem muita é muito poder de sedução tá? e com isso ela atrai muita gente todo mundo quer uma pessoa como ela essa pessoa é só que essa pessoa só quer você ela pode ter várias possibilidades mas ela só pensa em você só você faz o coração dela sabe? bater mais forte como ela vai agir? essa pessoa já está te vigiando ela está estudando uma maneira de vir até você por quê? ela está nos seus caminhos os caminhos estão abertos essa pessoa te vigia e ela vai te surpreender ela vai vir até você, tá? aqui está muito forte isso tá bom? claro que não vai combinar para todo mundo, gente mas para a maioria das pessoas combinam combinam mesmo, tá bom? lembrando a vocês se não combinar com a sua realidade faça uma consulta particular WhatsApp 2198-773-8386 compartilhe esse vídeo marca os seus amigos, tá? segue a gente lá no Instagram Enigma do Oriente todo dia de segunda a sexta às 16 horas tem live Pedrinha Verde opção número 3 pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje como essa pessoa pensou em você vamos ver aqui qual vai ser o sentimento dessa pessoa o que ela sente por você e como ela vai agir bom, aqui na opção número 3 gente como essa pessoa pensa em você essa pessoa o coração dela não está na melhor fase para conquista e desenvolvimento tá? essa pessoa está triste ela está desanimada está muito está com muito está com muita tristeza está com muito lamento tá, gente? essa pessoa na linha de sentimento dela ela está precisando de carinho e atenção e ela pensa em você que você é uma amizade que sempre ofereceu isso a ela ela quer renovar a vida dela ela está buscando aqui o equilíbrio uma flexibilidade para as coisas acontecerem tá, gente? aqui provavelmente essa pessoa está no teu caminho pode ser um relacionamento muito kármico tá essa pessoa está muito triste provavelmente ela não te deu valor quando era para ter dado e ela está muito arrependida eu vejo que ela finalizou algum ciclo com alguém aqui tá eu vejo que essa pessoa agora está livre e desimpedida para você essa pessoa ela pensa em ter um relacionamento sério essa pessoa é uma pessoa que ela é muito a intuição dela é muito forte a intuição dela está falando para ela que você está no caminho dela e ela vai agir com sabedoria para tentar entrar no seu caminho ela está com muito desejo eu vejo ela refletindo muito em tudo para poder vir para o seu caminho por quê? na linha de sentimento ela vem buscando equilíbrio do relacionamento aqui é relacionamento kármico tá, gente? de vocês essa pessoa hoje ela está com mais responsabilidade ela está com mais ética ela está com mais lógica e está mais honesta com ela mesma até e esse sentimento de honestidade faz ela entender que você é o amor da vida dela que você está na vida dela para realizar o sonho dela aqui é um reencontro de almas tá aqui é um relacionamento que vocês podem ter uma família é muita felicidade é muito amor, gente essa pessoa realmente hoje está entendendo a sua importância na vida dela, tá? eu vejo essa pessoa hoje querendo um relacionamento com você com muita lealdade com muita felicidade, tá? aqui é um possível casamento que eu vejo aqui para vocês, gente eu vejo vocês aqui numa união muito forte tá bom? mas como ela vai agir? ela vai agir com cautela com paciência por quê? está com o coração ferido ela saiu de um relacionamento agora onde não foi bom por isso que ela vai agir com cautela e com sabedoria qual vai ser a ação dela? o que ela vai fazer? bom, eu vejo ela mandando uma mensagem para você eu vejo ela com muito desejo de ir até você por quê? não aguenta ficar longe de você tem amor tem paixão tem saudade essa pessoa está muito encantada com você mas ela está com medo e não sabe como chegar mas ela vai mandar um sinalzinho de vida para abrir uma brecha para vocês conversarem essa pessoa está precisando muito de você bom, essa foi a opção número 3 esse é o canal Enigma do Oriente meu nome é Igor deixe seu joinha marque o vídeo compartilhe com seus amigos e a minha gratidão a todas as corujetes aí canal Enigma do Oriente o canal da coruja um abraço para todas as corujetes quem for corujete aí escreve no comentário tá bom? um abraço um abraço